E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessy e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal seguinte Rapaziada, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais uma Adam de Naruto Já faz um tempinho que eu não trago o Adam de Naruto, mano, então hoje eu tenho uma atualização muito legal pra mostrar pra vocês Bom, lembrando que a Adam está aí na descrição, beleza? O canal do criador, então você vai lá no canal do cara e baixa por lá, beleza? E mano, não se esquece de deixar o like, é muito importante, se quer que a gente não for inscrito E muito obrigado aos 30 mil inscritos que chegamos aos 30 mil inscritos Nossa, aí o moleque, vocês não tem noção da felicidade que eu estou, mano, de deixar da 30 mil inscritos Mano, eu queria muito ter visto chegar a 30 mil, mas não consegui, mas enfim, mano Bom, segue também no Instagram, ando lá nesse vídeo e tal, meu link na descrição, segue lá, muito importante, fechou? E vamos aqui, vamos lá pra Adam, bom, é simples, né? Você vai lá aqui, dá o function, o famoso function E com isso a gente tem acesso aqui a todos os jutsus É, os jutsus oculares, é, Suzano, beleza? Vamos lá primeiro pro Byakugan, mano, Byakugan Aqui, ó, Byakugan, ó, top Deixa eu aumentar a visão dele aqui, ó Só pra ficar mais de perto Esse aqui é o nosso Byakugan, ele tá meio rosadinho Porém, eu acho legal, achei interessante Achei bem interessante, porém, ficaria mais legal naquele meio, é, transparente azul, sabe? Aquela com um pouco mais azul, fica bem mais interessante do que uma cor mais rosada Porém, curti demais o, 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 o Byakugan O Byakugan, muito massa, mano Vamos agora para o próximo Que o nosso, opa, não era para ter apagado tudo, pera Function Function Jashin, mano, Jashin Essa aqui é a forma do Eu sempre esqueço o nome dele, galera Aquele cara lá do, do imortal Hidan, sim, isso aqui é o modo Jashin do Hidan Seria muito legal se quando a gente desse um tapa na alguém A gente meio que conseguisse puxar sangue e fazer uma invocação E a gente começar dando, a pessoa começa a tomar dano também Seria muito interessante Bom, esse aqui é o Jashin, eu achei bem interessante Ele deu alguns efeitos lá de, de pulo, velocidade, força, visão, noturno E os corações a mais, né? Interessante Temos agora aqui também o nosso querido e poderoso Jashin Mano, Jashin tá da hora, mano 3, 2, 1, play Se liga aqui, top, mano Jashin Top demais Olha o olhão como é que tá Deixa eu, faz isso aqui, ó Pra pra gente poder ter uma visão um pouco melhor Aqui, ó Esse aqui é o nosso Jashin Mano, tá legal, tá interessante Porém, poderia ser um pouco maior Mas, mano, tá da hora pra jogar, mano Tá muito legal pra gente fazer alguma coisa, sabe? Algum tipo de série e tal Tá muito massa Temos aqui o nosso Karma O Karma eu acho também tá muito top Karma B Né? O Karma do Boruto Mano, olha isso que da hora Olha o simbolozinho ali, véi Mano, o Karma eu realmente achei perfeito, velho Eu realmente achei perfeito Ele tem, no caso É... Os quatro quadradinhos, né? De altura Ó, ficou certinho Principalmente no meu olho Ficou certinho Ficou muito bonitinho, mano Ficou bem, bem massa, velho Temos aqui o Jogã K Que eu esqueci o nome daquele cara Bom, ó Tá aqui, ó Olhando dele Mano Imagina que louco Os caras conseguem fazer Acho que tem como Fazer um Jogã Tipo Do... Do Boruto E desse cara junto Aí, tipo Fica um olho do... Do carinha aqui E o outro olho do Boruto Ficaria bem massa Não é algo que pode acontecer no anime Pode ser algo que acontece no anime Mas seria bacana se ele fizesse assim Só pra... Só pra fazer a diferença Só pra zoar e tal Eu achei muito louco É... Principalmente o Karma do Boruto, mano Karma do Boruto Eu achei muito da hora Olha, olho pretão Azulzão aqui no meio Assim, mano Ficou muito, muito louco É um que eu usaria com certeza, mano Temos aqui também o M1 M1 No caso aqui são as missões, né? As missões M1, M2 As missões As novos personagens Daqui a pouco a gente Entra mais em detalhe com isso Mas... Irei mostrar aqui a vocês O Sharingan Que eu não mostrei ainda Function Vamos lá Sharingan Sharingan Um Aqui, ó O Sharingan De um... De um Tomoi De uma Tomoi Né? Muito massa Tem de duas Tomoi Da hora também E também tem de três Tomoi Galera Tem de três Tomoi Bom Mano Na questão dos olhos É... É legal Porém, mano Eu prefiro aquele lá Que eu já mostrei pra vocês Mano Aquele em HD realista Muito top, né? Mas, mano Da hora também isso aqui É legal até fazer umas fusões Assim de águas e tal Que fica bem massa também Enfim Temos aqui o Rine Sharingan Que também tá muito massa O Rine O Rinegan O Rineganzão Tua pesoura É uma... Uma... Uma cebola roxa Picotada E temos aqui o Rine Underline Sharingan Mano Simplesão O Sharinganzão grande Bugando meu olho Né? Deve ter que dar uma bugadinha Porém, ó É... O Sharingan Fica bem ali em cima Mano Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte Ó Tirar a minha skin Colocar de um Steve Aí, ó Ó como é que tá o olho, mano Olha o olho Que massa que tá o olho Aqui Se liga Da hora, né, mano? Da hora, velho Eu curti demais Isso aqui também É uma forma bem interessante, ó Nas costas também Tá tudo A roupinha Tá em HD Tá bem bonito Tá bem da hora Né? E... Deixa eu colocar a minha skin de volta Beleza Agora a gente tem mais aqui Os Susanos, mano Os Susanos estão bem massa também, ó Vamos lá pra Fucsion Fucsion Ah... Susano Ai, caramba Su... S Na verdade S É... Itachi Temos aqui o Susano Nível 1 do Itachi O que é mais massa, mano É que... Quando a gente tá no Susano Meio que o Mangekyo ativa Tá ligado? Isso aqui é muito, mas muito massa, né Deixa eu até mostrar o Mangekyo pra vocês aqui, ó Fucsion Mangekyo Acho que é melhor a gente mostrar primeiro os olhos Depois a gente vai pro... Pros... Pros... Pros Susanos, né Mangekyou Vamos lá Man... Gkyou Que é até melhor a gente mostrar o Mangekyou Depois mostrar o Mangekyou Junto com o Susano, né E... Underline Madara Esse aqui é o Mangekyou Do Madara Tá bem legalzinho Só que ele tá meio cortado, né Tá bem... Esse corte tá um pouco estranho Sabe, esse cortezinho no olho Porém, é legal O gosto de curtir muito o símbolo que tá Tá ligado? Temos o Mangekyou Do Sasuke Que é o Mangekyou Eterno do Sasuke Que também tá muito massa Porém, tá com aqueles cortezinhos Que fica um pouco estranho Porém, tá da hora, tá ligado? Fica até uma partezinha preta ali embaixo Do branco Que é do meu olho, né Que deu uma bugadinha É legal se tivesse todo quadradinho mesmo Certinho, tá ligado? Bom, temos aqui o Mangekyou Também do... Mangekyou não Mangekyou do Itachi Né, como a gente já viu ali no Suzano Top demais Mangekyou É... Do Kakashi 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 Né, esse aqui é o do Madara normal E tem o do Eterno lá Que a gente já viu E o do Sasuke aqui Tem o Mangekyou do Sasuke E temos aqui o Doshisui Finalizando aqui o Doshisui, moleque Mangekyou Sharingan Doshisui Mas muito da hora também Bom, então vamos lá partir pra parte do... Dos Suzano Vamos tirar aqui S, Underline Itachi Como eu já mostrei pra vocês, né Vocês podem ver que o Mangekyou já ativa na hora Então isso é muito bacana Ativar o Mangekyou E ter o Suzano Porque obviamente Só pode ter Suzano se tiver o Mangekyou Tá ligado? Algumas outras áreas você conseguir ativar o Suzano Porém você não tava com o Mangekyou Mas agora tem Agora nessa atualizaçãozinha aqui tem E fica muito massa, mano E... É... Transparente o Suzano Mano, eu acho muito massa Transparente Assim, mano Olha como é que fica transparente Fica mó bonito, mano Principalmente de noite, mano Fica muito bonito Vamos lá aqui, ó M7 Tá ficando de noite, na verdade É do 9000, né É, já tá de noite mais Mano, fica muito, mas fica muito bonito Bom, temos aqui Vamos lá pro nível 2 Né, ó Nível 2 Já meio que ficou um pouquinho aqui, ó Nas costas Porém não Era legal O quê? Cobrir, né As costelas cobriu o personagem As costelas ficarem de cima Isso não... Eu acho que não é tão interessante Não é tão bacana Eu acho que fica mais legal Se ficasse na... É... Ou as costelas meio que cobrisse o personagem Porém, tá da hora Tá massa O Susanão Top demais, né Olha a mãozinha dele ali E tal Muito louco Temos aqui o nível 3 Né, ó Nível 3, mano Mano, eu acho muito legal Que dá pra ver o personagem Por dentro do Susan, mano Nível 3 Muito da hora Vamos aqui pro nível 4, mano Nível último Ali grandão Gigantesco, mano Ele fica tudo brilhosão Top Imagina uma pessoa olhando de longe Assim, esse Susan aqui, mano Que massa Bom, vamos lá então Pro próximo Susan Que é o Susan do... Do Kakashi 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 Nível 1, mano São 3 costelinhas simples Bajiquinha Ó, a costelinha vai estar lá embaixo Nível 3, né Nível 3 Fica também bem massa Bem daorinha Pra mim ficando umas shurikinzinhas ali Nível 4, mano Nível 4 Top demais Não apareceu no anime Porém, os caras fizeram aqui Que é... É parecido Até com o do Itachi, mano Não sei se é igual É bem parecido, né Bom Vamos lá pro próximo Susan O passo do Susan é do Madara 1 Madara 1 Nível 1 São as 5 costelas 1, 2, 3, 4, 5 costelas Que é bem daora, mano Mano, é sério Brilhoso Fica muito legal E tá aqui o olho, né Não mostrei pra vocês Mas fica com o olho Do personagem que usa O Susan Nível 3 Ó, agora já dei uma bugadinha No olhinho ali Já não é mais no olhinho Né, ó Mas, ó Dá até pra você perceber Que fica na cabeça o Susan ali Eu grudava na cabeça Olha lá Brilhando na minha cabeça Mas, ó Muito legalzinho Fica pequeno e bonitinho Nível, né Opa Nível 4, moleque Eu pulei Ó, que é nível 2, né Fica sem os braços Era pra ter os 4 Na verdade Porém, não sei E o nível 4, moleque Fui no nível 4 Ele vê que está Nesses negocinho aqui, ó Os 4 braços Ali, ó O 2 pequenininho E 2 grandão Muito, muito Top mesmo, né Temos aqui o do Sasuke Não pode faltar O Sasuke também é muito massa O Manga Kyo dele fica ativo também Muito da hora Nível 2 Ó, top demais também Já fica com uma mãozinha ali A costela fica em cima Seria legal, como eu falei Ficasse um pouco embaixo Porém, eu curti Mas que as costelas Tem umas curvinhas Não sei se vocês conseguem perceber Elas tem uma curviazinha Meio que deitadinha Principalmente nessa parte Debaixo aqui, ó Aí dá realmente Um efeito de costela Em volta do corpo Tá ligado? Curti muito também Esse detalhe Nível 3 Né, Susaninho simples Aquele baixo Fica na cabecinha o Susanão E o nível 4, moleque Top demais Mano, pra fazer uma série Isso aqui é incrível Namora, é incrível Incrível E temos aqui também O do Nosso querido Shisui, né Shisui Play São as 1, 2, 3 4 costelinhas Simples O olho do Shisui Tá aqui também, ó Simplesão Nível 2 Ó Top Meio que segurando Aquela espada dele Meio, sei lá Estranho E aqui Nível 3 E temos aqui No nível 5 não, mano Nível 4 Ah não, você vai ter o nível 3 Simplesão Bom, tem umas Asados que adicionaram O nível 4, né Que ele é grandãozão Mas, mano Demais Curtiu demais Comenta igual Os Os Anos que vocês mais curtiram Mas, enfim Essa foi a Asados de hoje Mano, eu realmente curti Essa Asados demais Beleza Quem gostou Comenta aí Fechou? Lembrando que o download Vai estar na descrição Pra você baixar Tranquilamente Fechou? Bom, é isso Um grande abraço Falou e até o próximo vídeo Joe Tchau 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 Tchau